E domingo tem pé na estrada aqui no SBT, e vocês vão ver com a gente. Lei do caminhoneiro, direitos trabalhistas, é isso que a gente vai ver hoje. Você já sabe que não pode ir acima do limite da velocidade, mas hoje a gente vai falar sobre infrações menos conhecidas. Sete da manhã, encontro marcado domingo, pé na estrada.